And I'm feeling good E vai funcionar assim, eu vou dizer a pronúncia das palavras em inglês e você irá repetir em voz alta Porque assim você irá fixar a pronúncia das palavras na sua cabeça Feeling good é me sentindo bem Vamos começar a ouvir a letra da música Birds são pássaros Flying é voando High é alto You é você Know é sabe How é como I feel é me sinto Birds flying high, you know how I feel É pássaros voam alto, você sabe como eu me sinto Sun in the sky, you know how I feel Sun é sol In the é no Sky é céu Sun in the sky, you know how I feel É sol no céu, você sabe como eu me sinto Breeze drifting on by, you know how I feel Breeze é brisa Drifting on by é passando Breeze drifting on by, you know how I feel É brisa passando, você sabe como eu me sinto It's a É É um New é novo Dawn é amanhecer It's a new dawn é É um novo amanhecer Se você assistir essa aula de inglês até o final e fizer tudo o que eu estou falando para você fazer aqui, eu garanto que você irá aprender inglês It's a new day Day é dia It's a new day é um novo dia It's a new life Life é vida It's a new life é É uma nova vida E lembrando que todas as músicas que nós estudamos aqui são músicas que vocês pedem nos comentários Então comenta aí qual é a música que você quer que seja tema da próxima aula de inglês For é para Me é mim For me é para mim And é e I'm é estou And I'm feeling good É E eu estou me sentindo bem E se você quer aprender inglês sozinho, clica no primeiro link na descrição do vídeo Fish é peixe Sea é mar Fish in the sea, you know how I feel É Peixe no mar, você sabe como eu me sinto Se você está gostando dessa aula de inglês, compartilhe com seu amigo ou amiga que quer aprender inglês River é rio Running é correndo Free é livre River running free You know how I feel É Rio correndo livre Você sabe como eu me sinto Ah, quase que eu me esqueço Assim que você terminar de assistir essa aula de inglês Você vai clicar no link que eu deixei na descrição do vídeo Para você praticar tudo o que você aprendeu Cantando essa música no estilo karaokê Blossom on the tree You know how I feel Blossom é flor Ou florescer On the É na Tree Tree é árvore Blossom on the tree You know how I feel É flor na árvore Você sabe como eu me sinto Dragonfly out in the sun Dragonfly out é libélula fora In the É no Sun É sol Dragonfly out in the sun É libélula fora no sol You know what I mean Don't you know What É o que I mean É eu quero dizer Don't you É você não You know what I mean Don't you know É Você sabe o que eu quero dizer Você não sabe E no final da aula de inglês Você tira uma foto de tudo que você copiou E posta no seu stories E marca o nosso Instagram Que é o Músicas para aprender inglês Que eu vou ver E vou repostar o seu stories Marcando você Butterflies All having fun You know what I mean Butterflies São borboletas All having fun São se divertindo Butterflies All having fun You know what I mean É Borboletas se divertindo Você sabe o que eu quero dizer Sleep in peace When day is done Sleep É dormir In É em Peace É paz When É quando Day is done É o dia terminar Sleep in peace When day is done É dormir em paz Quando o dia terminar That's That's É Isso é That's what I mean É Isso é o que eu quero dizer And this old world This É este Old É velho World É mundo And this old world É E este velho mundo Is a É É um Is a new world É É um novo mundo In a bold world And a É É um Bold É corajoso And a bold world É É um corajoso mundo Stars When you shine You know how I feel Stars São estrelas You shine É brilham Stars When you shine You know how I feel É Estrelas Quando brilham Você sabe como eu me sinto Scent Of the pine You know how I feel Scent É aroma Ou cheiro Of The É do Pine É pinheiro Scent Of the pine You know how I feel É Aroma do pinheiro Você sabe como eu me sinto Freedom É liberdade Is É É Mine É minha Freedom Is Mine É Liberdade É minha Bom pessoal Clica agora no link na descrição Pra vocês praticarem tudo o que vocês aprenderam Cantando essa música E clica também no primeiro link na descrição E assistam o vídeo Porque ele mostra como aprender inglês sozinho Bom pessoal Essa foi mais uma aula de inglês Até a próxima